Existe formas de você gravar sem fazer uma pré-produção? Já entrar direto na gravação? Tem. Só que aí você já tem que estar mais experiente, tá? Uma matéria jornalística, às vezes, às vezes, o repórter já tem um script pra você gravar. Olha, capta tal imagem, porque ele já tá na cabeça dele já, ele já tá pensando naquela imagem e ele vai colocar ali. Ó, faz a imagem daquela pessoa. Ó, grava aquele carro, porque eu vou colocar aqui no meu texto, no off. Lembra o que é off? Que é a locução que vem em cima das imagens? A mesma coisa é um vídeo de viagens. Você vai pra uma praia e você quer mostrar aquela praia. Mas eu não conheço a praia. Então, o que você vai fazer? Antes de você gravar, você já vai escolher um local pra você iniciar a gravação. Ah, eu gostei aqui desse local, eu vou gravar aqui. Ótimo. E você vai identificar. Agora, aperta o rack da câmera ou do celular. Olha, aqui eu vou fazer o início do vídeo. A primeira gravação. Aí você vai catar o celular. Vai posicionar. Deixa eu tirar ele da capinha aqui, né? Porque eu uso ele na capinha, que a gente às vezes deixa cair. Gente, agora eu vou gravar a primeira parte do meu vídeo. Identifica o que que é. Toda parte que você for gravar, identifica. Se você estiver gravando a água, eu estou gravando agora o lado tal da praia tal. Identifica. Porque depois é muito comum a gente esquecer alguma coisa. E se você identificou antes da gravação o que que você está gravando, você pode depois, na edição, saber o que você está gravando e já colocar na ordem. Ah, agora eu citei lá, eu vi aqui na imagem, que eu falei sobre tal coisa. Eu vou colocar isso aqui no começo do vídeo. Você define aí, você monta o roteiro. Então você vai fazer o processo inverso. Você vai primeiro gravar, para depois fazer o roteiro. Meio que especificar. Isso aí já chama-se decupagem. É a mesma coisa que eu mandar uma gravação para você. Olha, vê o que eu falei nesse vídeo aí. Você vai assistir e você vai anotar o que eu falei naquele vídeo. Então isso chama-se decupar um vídeo. Uma decupagem. Em cima do que eu te falei, você vai criar um texto. Vai fazer um roteirinho ali. Olha, o Leandro falou disso, 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 disso. Então eu vou pegar isso aqui, vou colocar primeiro. Esse aqui eu vou colocar por último. Monta a ordem que você quer. Lembre-se que edição é você reunir várias ideias para contar uma história, para passar uma mensagem. A edição é você pegar várias entrevistas, várias informações e montar uma mensagem com ela. De várias, eu montei uma. Isso é editar. É cortar o que você não vai utilizar, para que aquilo passe uma mensagem. O vídeo, ele tem que ter um porquê. Por que você está fazendo ele? O que você quer mostrar? Eu estou na praia. O que eu quero mostrar na praia? O que eu quero mostrar em uma viagem? Então, faça e pense dessa forma. O que eu quero mostrar com esse vídeo? Qual a mensagem que eu vou levar? Qual transformação eu vou mostrar para essa pessoa?